Alô, gente! Vamos que vamos, meu povo! Olha que eu estou aqui com a rainha da internet e parece que eu estou soluçando. Vou pintar meu cabelo. Olha aí, estou soluçando. Vixe! Será que eu vou morrer? Não, né? Estou morrendo mais vivo. Quente. Olha aí. Quando a gente está soluçando é porque vai morrer? Ai, eu estou com medo, gente. Você tem que voltar à vista. Estou com medo. Estou morrendo de medo agora. E agora, gente? Solução é bom. Vixe, afasta para lá, porque se eu morrer, eu tenho que cair aqui em cima do sofá. Vai lá no chão. Não, senão eu morro mais rápido aqui no sofá. É para morrer lá mesmo. Não! Eu morro mais devagar aqui no sofá. No chão, eu bato minha cabeça. E aqui está morta? Não! A senhora tem que se afastar bem para lá para eu ir virando aqui e morrendo bem bonito, assim. Uma morte bem bonita, é assim, claro. Aí, se eu cair no chão, pá, quebra a cabeça, é sangue. Vixe, é um bocado de coisa. Zero corte. Se você cair aqui no chão, arrasta por uma perna e joga lá no passeio. E a senhora aguenta me arrastar? Arrasta. Jogo lá no passeio. Gente, é duas coisas que eu não gosto. É de morrer no chão e nem de desmaiar no chão. Aí, 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 aí. É, desmaiar, eu gosto de desmaiar em cima do sofá ou da cama, um lugar mais fofinho. Senão, a gente se machuca. Não é, mãe? Você disse ou não? É, mãe também gosta de desmaiar na cama. E eu não. Eu tenho que morrer, eu morrer dormindo. Quero morrer dormindo. E é? Eu é. Pessoal, deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês. Hoje eu dei uma saída aqui e fui na casa de um rapaz que até minha mãe conhece. Minha mãe, eu sei que não vai se meter na história, porque minha mãe não gosta de confusão, mas eu vou falar pra vocês. O nome dele é Assis. Assis. É, Assis. Ele faz coisa de guarda-roupa, ele faz cadeira, mesa, ele faz essas coisas. Ele é carpinteiro. E daí eu fui lá hoje, tinha uma jaca, né, no fundo do trabalho dele lá na casa. Tem um pé de jaca, um pé de cacau e tinha uma jaca assim, grande. Aí ele falou, Adriana, quando essa jaca ficar madura, é jaca dura, eu vou te dar uma. Eu falei, você vai me dar mesmo? Ele falou, eu vou. Aí ele falou, é pra você e pra dona Naí, que eu sei que dona Naí gosta de jaca. E dona Naí é muito minha amiga, eu gosto muito de dona Naí. Mas eu só vou dar por causa de dona Naí, viu, Adriana? Não é por causa de você, não. Eu falei, ah, desse jeito também não precisa dar. Aí ele falou assim, você sabe quanto é que pesa uma jaca dessa quando ela cresce mesmo? Pesa 18 quilos na balança. Eu falei, o quê, Assis? Ele falou, 18 quilos. Mentiroso igual você. Eu falei, Assis, diz uma coisa. O ano passado deu muita jaca nesse pé de jaca. Ele falou, Adriana, eu vou falar uma coisa aqui pra você. Esse pé de jaca que você tá vendo aqui o ano passado, eu tirei quase 160 mil jaca desse pé. Eu falei, tu fez o quê, homem, com essa jaca? Ele falou, ele saiu, foi 15 carretas daqui de Itajú. Outro mentiroso igual você. Ele não é casado não, é? Assis? É, com a Aninha. É, se ele não fosse casado, nem casado com o outro. Assis é casado. Dois mentirosos. Deus me livre. E eu não gosto de gente feia. E ele é feio? Aquele Assis é pôde. Nasceu. Deus me livre. Não sei como o Aninha casou com aquele homem, não. Aquele homem é pôde. Pois é. Aí ele falou que saiu esse tanto de jaca e tal, tal. Ele falou, e eu vou te contar uma coisa. Eu falei, é o quê, Assis? Ele falou, Adriana, um dia desse eu peguei uma jaca dessa, abri uma jaca dessa. Eu não sei qual que foi que aconteceu. Quando eu abri essa jaca, tinha 25 mangas dentro da jaca. Eu falei, manga? Ele falou assim, pergunte a dona Anaí. Eu tô descarado, mentiroso igual você. O Xixi chamou descarado. Descarado, mentiroso, ladrão. E é? É. Só pode. Gente. E também me manda pergunta, dona Anaí. Pergunte a dona merda. Ai, 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 ai. Vou pegar minha pintura amanhã. Vou pegar minha pintura amanhã. Quem é que aguenta essa veinha? A senhora é veinha ou é novinha? Mais ou menos. É estragada ou usada? Não. É um pouquinho usada. Pois é. Pois é, gente, ele disse que quando abriu a jaca, tinha 25 mangas dentro da jaca. Eu falei, ô, Assis, tu deixa de ser mentiroso, Assis, que eu não gosto de gente mentiroso. Ele virou pra mim e falou assim, mais mentirosa do que tu, a Quintaju não tem. Tome. Foi, Assis falou pra mim, mas eu fiquei retada com a... Ele é casado, né? É. Se não fosse casado, ia casar com você. Deus me livre. Ó, eu fiquei muito zangada com o Assis. Deus me livre quando ele falou que eu era mentirosa. Eu peguei e falei, Assis, então é o seguinte, você não precisa mandar mais essa jaca lá pra minha casa, que nem eu gosto de jaca e nem mãe gosta de jaca. Adoro. Adoro jaca. Jaca dura, jaca bole. Ele disse que vai mandar. Ele falou, ah, então tá bom, se você não quer a jaca, eu vou mandar pra dona Anaí, porque eu gosto muito de dona Anaí. E agora, gente mentirosa aqui na minha carpintaria, não tem vez. Tome. Pô, Assis. Isso, obrigado, Assis. Assis querendo me desmoralizar, só porque tinha um pessoal lá. Foi, aí chegou pro homem e falou assim, você, se vocês conhecem, quer conhecer, a mais mentirosa do Brasil é essa aqui, ó, filha de dona Anaí. Foi, gente, Assis falou isso. Aí ainda falou assim, dona Anaí é mulher direita aqui em Itajú, compra fiado em qualquer lugar, paga. Agora essa filha, ninguém vem de uma agulha fiada. Misérico. Assis falou tudo isso comigo. A senhora não vai xingar ele, não, hein? Eu não. Oxe, tem que xingar, me ajudar a xingar a Assis aí. Aí eu saí, cheguei na porta e falei, ó, Assis, a sua sorte é eu ter vindo aqui no Parque dos Rios e não trazer a minha bolsinha azul. Falei, gente, eu falei. E eu tenho que ir nessa bolsinha bosta? Não, a senhora sabe o que é que tem na bolsinha azul. Aí ele começou a querer gaguejar e eu falei, ó, Assis, então é o seguinte, eu tô indo embora, eu vou pra minha casa e mais nunca eu fiz os pés aqui na sua carpintaria. Ele falou assim, é um favor que você me faz, mentirosa. Foi, oi, Assis, me chamou de mentirosa. E agora eu não quero nem conversar mais com ele, nem nada. Quando ele passou por mim hoje ali no mercado, eu virei a cara pro outro lado. Já não quis falar com ele. Me chamando de mentirosa, só elogiando minha mãe, dizendo que minha mãe é mulher honesta, é mulher não sei o quê. Ele tá certo, ele tem que me elogiar mesmo. É? É claro. Pois é, então tá bom. Pessoal, então foi isso aí mesmo que aconteceu a minha conversa com o Assis hoje, viu? E vamos que vamos, meu povo. Continue se inscrevendo no nosso canal, que é o Sales e Sales. Temos as páginas Adriana Sales, Kiarinha Sales e Vovó Naís. Siga a gente no Instagram, é o Sales e Sales. Beijo!